Sejam bem-vindos a um vídeo muito zoeiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o Making of da It's Fine. Bom, primeiro vamos para algumas explicações. Muita gente tem falado de várias partes da minha música. Várias mesmo. Então vamos parte por parte. Primeiro, a coisa mais polêmica foi a Sidechain. Meu Deus, ele finalmente fez Sidechain. Não, minha gente, eu sempre faço Sidechain. Existem vários jeitos de se fazer Sidechain. Só no FL eu conheço três. Eu só usava um, que era o Sidechain com Limiter. Que eu simplesmente botava todos os meus instrumentos em um canal. Que era o canal da Sidechain, o canal principal. E passava o kick neles. Ou seja, o kick modulava o volume da minha Sidechain. E o formato. E era assim que eu fazia. Esse é o formato Mainstream. O formato que você mais vê em produções, em produtores e tal. Que é o formato onde você controla somente a automação de volume. Independentemente do resto. Existem vários motivos para eu não gostar disso. Apesar de ser um pouco, dar mais controle. Também dar mais trabalho. E também, para mim, para o meu estilo de produção. Eu acho que não vale a pena. Porque eu perco um insert nos meus instrumentos. Você pode ver que tem aqui Mainstream, Sidechain. Tem isso em todos os meus instrumentos que usam o Sidechain. E eu não gosto de perder um slot extra. Principalmente nos meus bases. Porque eu sei que eu vou lotar todos esses slots de efeitos. Por isso que eu não gosto de perder um. Ou seja, eu prefiro o meu Sidechain. Mas eu decidi usar esse por algumas razões. Que eu vou explicar também. E também, a terceira Sidechain que eu não falei. Que é a Sidechain com PicController. Que eu sinceramente não sei usar. Porque eu nunca me interessei no PicController. Mas é. PicController pode usar algumas coisas legais. Quando você está fazendo performance ao vivo. Performance ao vivo. Então, é. Não sei. Eu não sei mesmo. Mas vamos lá. Essa música é uma música bem especial. Foi a minha primeira música depois que o Long Love The Chase saiu. E foi uma música que todo mundo achou que ficou simplesmente incrível. Profissional 100%. Bom. Na verdade foi muita pesquisa para fazer ela. Mas vamos deixar um pouco a pesquisa de lado. E vamos falar da inspiração. A inspiração para fazer ela foi uma música que eu estava escutando no Spotify. E era um drum and bass também. E você pode saber que drum and bass não é bem o meu estilo. Mas eu decidi fazer. Porque eu gostei do estilo daquela música. Daquele drum and bass. Era um drum and bass harmônico. Então eu decidi fazer um também. E também tinha tipo esse break com a voz. Com um eco. E depois fazia um rise legal. Para drop. Eu achei muito foda. Então eu decidi fazer nesse formato. E saiu essa música. Também tem um outro fato interessante. É que eu já gravei esse vídeo. Fiquei meia hora gravando. Quando eu percebi eu não estava gravando. Então eu estou regravando essa porra. Então eu vou tentar gravar mais rápido. Porque deu meia hora aqui. O original. Então vamos lá. Eu falei já como eu fiz. Ah, mano. Certo. Agora. Por que que ela chama It's Fine? Você pode ver que eu usei esse site em mainstream. E eu sempre falei para vocês. Não copiem nada. Não usem Nexus. Porque Nexus é copiar descaradamente sons. Crie o seu estilo. Seja você. Tá ligado? Use os seus sons. E eu usar uma coisa que todo mundo faz do mesmo jeito. Tudo bem que tem gente que também usa o sidechain pelo limiter. Beleza. Mas eu decidi experimentar. Usar o sidechain pela playlist. Bom. Como eu falei. Eu achei defeitos. E qualidades. Não sei se eu vou continuar usando. Mas é. O que eu quero dizer é que você pode usar algo que todo mundo usa. Na verdade, música é isso. Se não, não existiria estilos musicais. Por exemplo. Você ia falar que uma banda de metal tá copiando outra porque também toca metal. É tipo assim. Tá ligado? Tudo bem você copiar algumas coisas. Contanto que você ainda tem o seu próprio estilo. E eu esqueci de botar o culpado no Skype. Então, se alguém me chamar, fodeu. Enfim. Ah, o que mais? Acho que era só isso. A gente já pode ir pros sons. Parte por parte. Mas vamos mostrar primeiro onde eles foram feitos. Então. Base 1. Armor. Black lead. Três armors. Com um camvolver. Resonance Growl que você encontra na drop. É. Armor. Armor. O High Weird Bass. Ele é uma mistura de. Ups. Ele é uma mistura de tudo. Ele é. As minhas três ferramentas. Armor, Citrus e o Serum. Depois eu vou mostrar como ele funciona. Porque ele é meio complexo. Ele tá até no patch. Então ele é complexo. Temos o Drop Arp. Que é aquele arp 8-bits. Que toca no meio da drop. Tava tentando achar o. A progressão. O Crunch Bass. Que também toca na drop. E ele é na frente do Armor. Drop Bass Armor. Towards Armor. Noise. Three Times Oscillator. Exato. O sintetizador mais simples do FL. Agora a flauta. Lógico. Não poderia faltar. Isto é. Quanto o Limp Sinfônica Orquestra. Gold Edition. Eu só tenho que ativar ele. E ativei. Pronto. Arpegio normal. Esse é o arpegio que não vai tocar som. Porque ele é um arpegio de fundo. E agora ele tá zerado. O Trans Bass. Que é o bass de trans... 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 Transa. É o bass que faz a transição. É isso. Depois eu vou explicar muito sobre ele. Porque ele é muito importante. Ele é praticamente metade da música. E temos nosso Sidechain. Two Times Oscillator. Mas meu Deus. Como assim? Você tá fazendo... Você tá criando som? Pro Sidechain. Bom. Vamos escutar o Sidechain sozinho? Preste bem atenção. E vou tocar. 3, 2, 1. E agora? Deu pra ouvir? Você conseguiu ouvir, né? Ah, você conseguiu ouvir. Então você é retardado. Porque não tem som nenhum. O que acontece... Pra fazer essa Sidechain... É um processo interessante... Que eu não vou mostrar nesse vídeo. Eu vou mostrar em outro. Então fiquem ligados aí. Se você quiser aprender a fazer o Sidechain Mainstream... Eu vou ensinar vocês... Em breve. Agora vamos som por som. Pra começar... Temos o nosso... Bass. Ele começa zerado. Mas aumenta no volume. E diminuindo o Echo. Vamos ao Sound Design agora. Armor. E... Dividido por 2. Simplesmente porque... Ele é um bass. Então... Quer dizer... Dividido por 4. Duas oitavas pra baixo. Ele tem bastante unison pra um bass. Seis vozes e... Bem entonado. Mas... Ele tá muito filtrado. Esse é o original sem filtro. Mas como tá passando low pass... Ele é muito filtrado. Agora eu coloquei Prism. Por algum motivo que eu não me lembro. E eu também mudei o modo do Prism. Botei... É no... O tanto harmônico. Tanto harmônico. Nível harmônico do Prism. Ligado. Então... É... Eu acho que eu queria deixar um pouco diferente. De todos os basses que eu já fiz na minha vida. E botar um pouco de Prism. Pra espalhar ele um pouco. Não tem uma razão específica. Pra eu ter feito isso. Em FX. A gente tem... Distorção. Soft Saturation. Distorção mais leve possível. E bem pouco. O Amount tá meio baixo. Agora voltando para a nossa... Nossa tab de Envelopes. Nós temos o Harmonic Unison Pitch. Que eu controlo aqui... É... A força do Unison em tais frequências. Você pode ver que... Depois do tom fundamental. Ou seja, na primeira harmônica. Logo de cara. Até a quarta. Eu abaixei muito o Unison. Porque na verdade. Esse som aqui é... Esse é o tom fundamental. Primeira, segunda, terceira. Quarta harmônica. E o resto. Tá pegando um pouquinho de Unison. Porque... Foda-se. Não faz tanta diferença. Até porque. Se você ver a força do... Da harmônica. Ela é bem baixa. Então não vai fazer muita diferença. E eu também estou usando o Unison Pitch Thickness. Pra quem não sabe. Esse é o Liga e Desliga do Unison. Ou seja, depois que eu toco... Depois de... Ela dar nota suar. Até um certo tanto. Ela desliga. Você pode ver que o som fica mais reto. É. Isso. Beleza. Próxima parte é a Plug Lead. Ou a famosa lead orientada. Ou... Vamos lá. Ela é dividida em três partes. Em três harmôrs. Primeiro harmôr. Com o Canvolver. Segundo harmôr. Terceiro harmôr. Eu vou primeiro desse. Que é o mais simples. Bom, vamos lá. É harmôr com... É... Attack. Por isso que ele não tem tanto impacto. Quando eu toco ele. Pluck pra já cair as frequências. E Phaser pra já cortar as frequências. E Harmonizer pra criar mais frequências. Ou seja... Por isso que ele faz um som... Meio alegre. Só que... Entristecendo. E eu não sou nesse setup. Porque eu achei que ficou legal. E... Chorus. Pra cortar ainda mais os sons. Você pode ver que... O... Essa é a primeira layer. A segunda layer. Ela... Exige bastante pluck. Ela... É bastante filtrada já naturalmente. E o pluck... Também tá agindo muito fortemente. Eu mudei... Eu achei que eu tinha mudado o pluck shape. Mas não. Harmonizer. Só um pouquinho pra dar... Eu acho que essa primeira... Essa... É só pra dar esse... Esse toquinho aqui. Tá ligado? Acho que o Harmonizer só tá fazendo isso na real. Deixa eu copiar. Na verdade não. Estranho. Acho que não tem motivo pra eu ter colocado ele então. Justo. O Unison fraco. Ele só tem duas vozes. Na verdade fraco não. Ele tá forte. Mas só tem duas vozes. E... Distorção Soft Saturation. Bem distorcida. Por isso que você pode ouvir quando eu toco duas notas ao mesmo tempo. Que ele dá uma... Um som metálico. Isso é distorção. E chorus em seis vozes. Pra... Cortar um pouco. Só pra dar um pouco de caráter pro som. E também... Tá frio pra caralho. É que foi mal. Compressão. Warming. E só. Só. Não mexi em nada. Só ativei a compressão Warming. A compressão deixa o seu som um pouco mais destacado. Mais vivo. E depois o nosso som principal. Que é... Armor com Canvolver. Eu vou tirar o Canvolver só pra... Né? Beleza. Esse som. A gente começa com uma minúscula automação de attack. Minúscula. É muito rápida. Ou seja. É mal... Perceptível. Porém. Em som. Ela é muito perceptível. Você não sente o impacto. E a presença que eu coloquei. É pra você não sentir o impacto. Harmonizer. Pra copiar e colar frequências mais pra cima. Plank. Pra cair o som rápido, né? Porque eu queria que fosse algo mais oriental. Então... Ele tinha que cair as frequências. Falando em oriental. Haha. Kung Lao. Liu Kang. Scorpion. Enfim. Na tab... Nossa. Na tab de effects. A gente tem chorus. Três vozes. Só pra dar mais caráter. Echo. Já tem o echo. Além do Canvolver que vai passar depois. Porque eu quis. E compression. Forte. Tirando low. Tirando o baixo. O possível baixo. Pra dar mais efeito oriental. E aumentando mid. Que é a frequência que mais se sobressai. Porque o Plank tá cortando a alta frequência. E só. Eu mudei o Ramp aqui? Não. Não mudei o Ramp. E depois... E depois... E depois... Eu passei pelo Canvolver. E junta tudo. E é. Depois a gente tem o nosso Arpeggios. Nossa. Eu não fiz esse mesmo erro no primeiro vídeo. Que você só consegue escutar mais ou menos aqui. Esse Arpeggio ele foi feito pra ficar de fundo. Ele e o Trans Bass mais pra frente. Então vamos lá analisar esse Arpeggio. Deixa eu tirar só os efeitos dele. Esse é o som original. Ele é muito estridente. Muito forte. Então vamos lá analisá-lo. Pra começar... Local EQ. Local EQs pra dar uma zoada. Na parte do Low. Não tem um motivo claro. Foi por ouvido mesmo. Você pode ver que a onda mudou um pouquinho. E eu também voltei o mix de Sal pra... Pra meio mix. De Square. Pra Square. Ou seja... Quando eu movo essa knob de um lado pro outro. Eu na verdade... Estou... Tirando metade das harmônicas. Do som. Ou seja... Quanto mais pra direita. Menos harmônicas vão ter. O Harmonizer tá muito alto. Muito alto. Tipo... Pô tá alto, né? Pô. Pra dar mais... É... Agudo. O Pluck. Tá... Bem forte. Relativamente forte. Ele tá caindo rápido. Você pode ver. Visualmente aqui. Deixa eu aumentar mais um. Ele tá caindo bem rápido. Mas agora você me pergunta. O que que tá dando esse som tão estridente? E isso é... A nossa ressonância. Esse low pass aqui. Se eu tirar. Fica um pouco menos pesado. Você pode ver que a... A luminosidade aqui diminuiu. Mas se eu colocar de novo. Você pode ver. A força. A diferença de luz. Em efeitos a gente tem a distorção flat hatch. É isso que tá pesado. Flat hatch é uma distorção relativamente pesada. E ela está muito forte. Chorus. Pra cortar um pouco o som. Reverb. Pra dar esse eco. E... Compressão no modo rating. E aumentando o agudo. O que dá mais... Força. Se eu tirasse. E é assim que essa arp foi feita. Essa arp foi feita. Depois eu coloquei só o filtro. E... Ela ficou quietinha. Não ficou estridente. Beleza. O vocal... Foi um trabalho bem simples. Na real. Vamos lá. Eu gravei com o Edison. Tá aqui. Nossa. Tá gravado ainda. Per... Per... Primeiro eu passei o Fritz Limiter. O Limiter primeiro. Pra passar somente o Noise Gate. O Limiter. Ele tem três coisas que você pode usar. Ele tem a parte de... Realmente. De limitação de volume. A parte de compressão. E... A parte de Noise Gate. O Noise Gate é quando você corta sons muito baixos no seu som. Ou seja... Ruído. Eu tô usando ele pra passar a primeira passada de ruído. Tá ligado? Cortar o ruído mais baixo possível. Depois eu passo no Love Filter. Que é o nosso filtro normal. Ele tá passando low pass normal. E tá cortando um pouco da alta frequência. Por quê? Voz humana não tem muito agudo. Na verdade é muito difícil uma voz humana passar do 16 air. A não ser que seja um cantor de ópera. Muito da hora. Ou uma cantora muito boa. Mas cantor. Principalmente homem. Nossa, caralho. Principalmente homem. Não passa nem a pau. Então... Se eu cortar aqui. Só quer dizer que eu tô cortando ruído. Então, é. Essa é a segunda passada. E o IQ dá mais uma última passada aqui. Cortando tudo. E... Ele também tá destacando minhas formantes aqui. As formantes da minha voz. Sem o Canvolver. Pra vocês verem a diferença. A diferença é algo incrível. Stereo Enhancer. 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 Pra botar mais estéreo, né? Porque, pô, já tem o Canvolver, mas foda-se. Vamos botar mais estéreo. E um limiter pra cortar um pouco só. Tipo, diminuir um pouco o máximo que pode chegar a voz. Pra não estourar. Agora, vamos dar uma olhada no Canvolver rapidão. Eu poderia usar o Reverb 2 pra dar aquele eco. Mas... O Reverb 2 não chega aos pés do Canvolver. O Canvolver, ele é... Ele não é uma ferramenta de eco. É uma ferramenta de convolução. Como o nome já diz. Convolução é um passo. É tipo, dez passos à frente de eco. Convolução é quando você cria uma... Eco é quando, na verdade, você cria uma sala. Convolução é quando você cria um salão. Então, é mais ou menos assim que você tem que pensar. Porque o wetness dele é muito forte. Se eu subir um pouquinho só o wetness, você vai ver a diferença. Um pouquinho só. E se eu botar no máximo? O som não para. Não se brinca com o Convolution. Você pode até criar distorção de guitarra com o Convolution. Isso é incrível. Você só não precisa do Guitar Rig 4, não precisa do Wave Shaper, nada. Você só precisa do Convolver. O que é muito foda. Eu ainda não manjo dessa técnica. Mas é. E... Self Convolution é pra você criar uma sala usando o seu próprio som. Você cria uma sala do seu som e coloca ele lá dentro. É interessante pra caralho. Eu gostei. É uma coisa que o Convolver faz. E aqui na parte de Equalizer, eu tô equalizando, na verdade, o meu eco. Não é a minha voz. É o eco que sai do Convolver. E eu tô mexendo simplesmente por gosto. Porém, você pode ver que tem uma queda aqui. Tá zerado. As frequências do 1K, dos 1000 Hz. Por quê? A minha voz, em específico, ela tem um grave muito potente. E dependendo do jeito que eu falo ou que eu canto, eu posso ter tanto bass quanto agudo muito potente na minha voz. E quando isso acontece, ela cria uma ressonância na parte do... Nas sequências do 1K, que fica muito feio se ela volta como um eco. Então eu cortei o eco aqui. Porque ia ficar horrível. E é. É assim que eu fiz a voz. Depois a gente vai pro Trans Bass, que eu vou tocar só ele pra vocês verem a maravilha que ele é. Ele é da hora pra caralho, mas ele vai ter um role... Um role? Nossa, um objetivo. O nosso inglês, velho. Um objetivo melhor na drop. E aqui tá o Matuards. Bom, vamos lá. Ahn... E esta... Esta... Chords, ela é uma só wave cortada quase em square. Ela é uma puta mistura dos dois. Porque eu diminuo o mix. Ou seja, tá tirando parte das harmônicas. Geralmente um Chords não tem isso. Mas o meu tem porque ele é meu. E o Nissan, só 5 vozes. Nada tão especial. Tem uma automaçãozinha de volume. Um attack. Ou não? Não tem. Aparentemente tem. Não. A questão aqui não tem. Eu usei o volume... Ah, eu usei o volume só pelo sustain. Só pra quando eu largar a nota ele ainda ficar tocando um pouquinho. Pra dar um fade. Pluck. Pra cortar um pouco a frequência. Pode ver até o formato aqui. E... Na parte de effects eu só botei compressão burning muito forte. Perdei um motivo prático. Mentira. É pra dar uma destacada no som. Burning. Dá pra ver que o volume fica mais forte. É. Ahn... Esse Trans Riff. Que ele é... Infelizmente... Infelizmente não. Também chamo de flauta. Caralho. É mais fácil mutar a sol que... Não é pra tocar. Pronto. Ele é a minha flauta do East West. E depois vem a parte do break. E a drop. It's fine. Eu vou tocar parte por parte antes da drop. Só pra vocês sacarem os sons. Então vamos lá. Nossa, tá escuro pra caralho aqui. Vamos lá. Primeiro o Trans Bass. Não, primeiro o... É, tá certo. Primeiro o Trans Bass. Vamos lá. Com o side change. Esse Bass, ele é muito foda. Porque ele é um Bass que não tem Bass. Oh... Bom, ele é 12 oitavos abaixo. Porém... Olha isso. Ele não tem as características de um Bass. Ele tem 9 vozes. É um Unison potente. No modo Hertz. E ele até aumenta a força do Unison aqui. Com Harmonic Unison Pitch. Ou seja, como assim? E ele tem aqui um High Pass. Não é um Low Pass. É um High Pass. Ou seja, eu tô tirando o grave. Como assim? Exato. Essa é a graça. Eu tô passando o Core 7 vozes pra cortar o meu som e Echo. E Delay. O Echo e o Delay, na verdade, foi a escolha minha. Porque eu queria que ele ficasse um som psicodélico pra ficar de fundo. E ele ficou de fundo. E eu tinha feito a música inteira e não tinha colocado o Trans Bass na drop. Eu só coloquei depois porque eu achei que ia ficar legal. E ficou. Entrando com o Drop Bass. E aí E aí Essa plug lead na verdade não tem muito que mostrar Infelizmente Que eu já mostrei E eu só botei ela tocando de uma forma contínua Junto com a flauta principal E agora aqui entra o nosso drop arp Ou seja, o nosso arpeggios Arpeggios Eu fiz um arpeggio com plug no Serum Mas por que eu escolhi o Serum pra fazer um arpeggio com plug? Se eu posso simplesmente ir no Armor Criar um som e tipo girar a nobzinha E plug, pronto, feito Por que que eu escolhi o Serum? Por nenhum motivo Eu escolhi porque eu queria Tava com vontade Deixa eu usar o Serum aqui uma vez Vamos lá, usei Pronto Mas é claro O Serum Ele não tem uma nobzinha de plug embutida Então eu tinha que fazer o plug manual É... Foda Bom Temos os basses que eu vou tocar individualmente sim Porém eu não vou mostrar Como faz, por que Um, tá acabando o tempo Dois, não quero que isso confunda vocês No Dubstep for Life Porque vai ter making of sim De basses como esses Deixa eu tocar tudo aqui Pronto Uma coisa interessante Nossa, falhou a voz Interessante é esse noise Three times oscillator O sintetizador mais simples Do FL Porque eu usei ele Porque eu não usei simplesmente um impulse Porque eu não queria bem um impulso Eu queria só ruído mesmo Pra você conseguir ruído com o Three Times oscillator É bem simples Ele geralmente vai começar assim Só com sine waves O que você faz é Muda Em vez da square wave Em vez dessa wave zoada Que eu não sei o que é Em vez de carregar a sua própria wave Da triangle wave Da só wave Você coloca A randomize Que é esse dadinho Mas na verdade Você não tá randomizando nada Você tá criando só White noise Existem dois tipos de ruído White noise e o pink noise A diferença entre eles é que Esse é o white noise Se eu me lembro bem White noise É esse ruído Que não É um ruído legalzinho Tá ligado O pink noise É o ruído ensordecedor Ou é o contrário Não sei Eu não lembro Faz tempo E eu não mexo com noise É a primeira vez que eu mexo com noise Tipo Em uma música Pra dar um elemento forte Então é E isso foi praticamente tudo Deu meia hora já Então é Foi mal Meia hora do seu tempo Perdido na vida Se tiver alguma pergunta Por favor Deixe nos comentários Clique no gostei Se você gostou do vídeo Não clique no gostei Se você não gostou E se inscreva no canal Caso você queira ver mais vídeos assim Ensinando o básico Que eu estou com a série de FL básico Se você quiser aprender A fazer dubstep Fazer essas drops aí Também tem a dubstep for life Começando E Eu vou postar mais Dois vídeos especiais Normais Vai ser Estilo vlog Só que falando sobre música Se você for Querer ser produtor Ou querer ser um produtor melhor Ou DJ melhor Então fica ligado Que vai ser muito útil Essas dicas pra vocês Beleza? É isso galera Valeu E Falows E aí E aí E aí